Eu quero falar com você que tá em casa, sentadinho, me assistindo. Deixa eu te perguntar um negócio. Qual é o seu sonho, qual é a sua viagem dos sonhos? Você quer conhecer a Amazônia? Você tá a fim de conhecer os Estados Unidos, a Europa? Enfim, seguinte, seja qual for o seu sonho de viagem, a CVC tem uma oferta imperdível pra você. Funciona da seguinte forma. Você sonha, meu amor, e a CVC realiza. Simples assim, não tem segredo. E agora, eu vou falar de um evento inesquecível que acontece todo ano em uma das cidades mais lindas da Serra Galhão. Tô falando do Natal Luiz em Gramado. Gente, é fantástico, viu? Esse é pra levar a família toda. Você vai lá na CVC, faz um pacotão, um preço ótimo. E esse ano começa em outubro, só termina em janeiro de 2020. São tantas atrações e espetáculos que fica até difícil saber pra onde ir em Gramado nessa época. E é claro, a CVC leva você pra esse, que é um dos maiores eventos turísticos do Brasil. Presta atenção na oferta. Natal Luiz em Gramado. Quatro dias, inclui passagem aérea, transporte, aeroporto, hotel, hotel, aeroporto, hospedagem com café da manhã e passeio. E tudo isso, sabe quanto você vai pagar? Apenas 10 de 163 reais sem juros. Tá barato demais? Tá. Então, 10 de 163 reais sem juros, meu povo. Ó, se eu fosse você, assim que terminar este programa, eu levantava daí e corria na CVC mais próxima pra garantir já o seu lugar. Quer férias? Vai de CVC. A gente sempre vê as tendências nas passarelas, né? Mas hoje a gente vai...